Paulinho Produções Mais uma novidade pra janada do pai Que pensa que acabou e fica perdendo mais As cachorras dançando, eu me amarro na treta Elas são a rainha e eu fã da safadeza Então senta gostoso e pede que eu bote o forte Então senta gostoso e pede que eu bote o forte E fala no vivo do pai assim ó filha Soca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Sabe quem é na voz? Se ele é o chefe, hein? Não grita filha, não grita porra Beijo, hein? Mais uma novidade pra janada do pai Que pensa que acabou e fica perdendo mais As cachorras dançando, eu me amarro na dreda Elas são a rainha e eu fã da safadeza Então senta gostoso e pede que eu bote forte Então senta gostoso e pede que eu bote forte E fala no vento do pai assim ó filha Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Paulinho Produção Original e Ponto Tchau, tchau